Tim Burton lançou o filme Marte Ataca em 1996 depois que ele e a Warner Bros. adquiriram os direitos de Marte Ataca alguns anos antes, um jogo de cartas americano da década de 1960, que vinha em pacotes de chiclete e tratava de humanos lutando contra uma invasão marciana violenta. Em Marte Ataca, o filme de 96, naves vindas de Marte cercam as principais cidades do mundo e toda a humanidade espera para ver se os visitantes extraterrestres chegaram em missão de paz. O presidente dos Estados Unidos, James Daly, recebe do professor Donald Kessler a garantia de que a missão de Marte é amigável. Mas quando uma troca pacífica termina na aniquilação total do Congresso norte-americano, os militares clamam por uma total retaliação nuclear. Com um orçamento de 80 milhões, o filme fracassou nas bilheterias arrecadando pouco mais de 100 milhões, mas virou objeto de culto de muita gente. Seu desempenho de bilheteria também foi prejudicado por outro filme maior lançado na mesma época, o sucesso Independence Day. O que ninguém sabia é que quando a Warner Bros. adquiriu os direitos de Marte Ataca, isso incluiu os direitos de um dos outros jogos de cartas que apareceram na década de 80 chamado O Ataque dos Dinossauros. A premissa básica do jogo era que um dispositivo capaz de transportar coisas do passado para a Terra atual, semelhante à estação espacial em 2001 Odisseia no espaço, dava errado, começando a transportar criaturas de todos os tipos de períodos de tempo. Eventualmente, os cientistas descobriam como consertar o dispositivo e um dos personagens principais, o cientista principal, se sacrificaria para salvar a humanidade. O diretor deveria adaptar essa história, mas optou por não fazer pois a comparação com a saga dos dinossauros de Spielberg em parque dos dinossauros seria inevitável. O orçamento também não deveria ser tão inchado, uma vez que como mostrado nos cartões desse vídeo, o filme seria extremamente violento e cômico, e provavelmente receberia uma pesada classificação indicativa, atrapalhando a bilheteria e destinado ao fracasso tanto quanto foi Marte Ataca. Talvez nos dias atuais, com a volta dos dinossauros no recente sucesso Jurassic World e no filme 65 Ameaça Pré-Histórica, ou mesmo com os canais de streaming, um filme desse tipo se tornasse um clássico do horror e ficção culto e surpreendente, desde que mantida a absurda premissa original. Essa foi a dica de filmes e ficamos por aqui, agradecendo como sempre o seu like, a sua audiência e a sua inscrição. Se você chegou até esse vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal, pois sua participação é importante e voltaremos com mais dicas como essa, sugestões, listas e curiosidades. Confira também nossa playlist de sugestões pois lá pode estar a sua próxima sessão de filmes. Ative o sino de notificação pois estaremos de volta a qualquer momento aqui mesmo, no CinemaKillis.